Oi gente, eu sou a Eloá e este aqui é o meu canal Eloá Diversão E hoje eu estou aqui para gravar um vídeo que eu sei que vocês amam Que é o vídeo de recebidos no mês de março Esse mês eu recebi alguns presentinhos da marca LiliB Que é uma nova marca de calçados, olha aqui gente Eles me mandaram alguns calçados, alguns sapatos E eu estou super ansiosa para abrir Mas antes de começar esse vídeo eu quero pedir para vocês deixarem o seu like E se inscrever no canal se ainda não é inscrito para não perder nenhum vídeo Então vamos lá? Gente, olha que linda que é essa sacola, olha aqui Aqui está escrito LiliB, é divertido ser menina Eles também me mandaram essa cartinha aqui, olha que linda que ela é Aqui tem uma menininha e várias entrelinhas E aí aqui atrás está escrito Só podemos estar muito felizes como uma estrela do Youtube fazendo a nossa marca brilhar LiliB Olha aqui, é tudo rosa Muito legal, eu amei essa cartinha E gente, olha aqui Eu vou abrir essa sacola para mostrar para vocês E eu vou mostrar detalhes por detalhes E ainda vou montar um look para vocês verem com os calçados Então vamos lá, primeiro eu vou abrir essa daqui Vamos lá Gente, olha que linda essa caixa Ela é toda detalhada Aqui está escrito LiliB E olha aqui Gente, olha aqui que legal Aqui atrás tem a reguinha do humor Que eu vou mostrar para vocês Que é essa reguinha para a gente recortar Para a gente reutilizar a caixa Porque assim, se você estiver feliz, triste Aí olha, que legal Você não precisa usar só como regu Você pode usar também como marcador de páginas ou de texto Olha aqui E por exemplo, eu estou lendo esse livro E assim, eu já perdi as páginas várias vezes Agora eu vou ter que marcar aqui Para não perder de novo Olha aqui, o nome LiliB fica para cá E você nunca mais vai perder as ruas Agora vamos abrir Eu vou abrir aqui Olha gente, que linda É uma botinha Vou mostrar aqui para vocês É uma botinha dourada Olha que fashion que ela é Aqui é tudo Deixa eu tirar esse cadastro aqui Aqui é todo dourado Tem esse detalhe tipo de cinto Aqui é azul Aqui tem um make no tecido Que fala assim, eu não sei E aqui também é azul E gente, que lindo que é no solado É cheio de estrelinhas Eu amei E esse cadastro aqui Ele é azul Com esses detalhes dourados Ai gente, depois eu vou usar Calçar ele e mostrar para vocês Como é que combina Que combina bastante com esse vestido Que combina bastante com esse vestido Não é? Vocês gostaram dele? Coloquem aqui nos comentários Gente, dentro dele é cheio de bolinha Vou colocar aqui Agora vamos abrir Esse daqui Será qual é? Vamos lá Vamos lá Gente, em todos eles tem a... Ui, tá pesado Tem a reguinha do... Vou abrir aqui para vocês verem É um É dois e é três e... Gente, olha que linda é essa bota Ela também combina com esse vestido Olha aqui que fashion que ela é Deixa eu tirar aqui a caixa Ela tem meio que um colar Eu acho que fala assim Cheio de strass E tem esse lacinho aqui dourado Para destacar E aqui ela é meio de couro Com a estampa de oncinha, olha E gente Quando eu era pequena Eu sempre queria bota de cano longo Mas para mim não ficava legal Porque como eu era pequenininha E a bota quase que topava a minha perna inteira Mas olha que linda Agora eu cresci e eu posso usar Porque minhas pernas ficaram maiores E vocês querem que eu monte um look Com qual dos sapatos? O número 1 ou o número 2? Coloca aqui nos comentários Eu achei bastante que esse daqui Vai combinar com a minha roupa Porque dourado com preto fica muito bonito E esse daqui dá para usar com roupa Meio que com detalhes dourados Porque tudo preto não fica muito legal Porque o lado todo preto parece Não tem tanto cor colorido assim E eu gosto bastante de colorido Oi, também tá pesado Ai E a gente tá boa Olha aqui, vamos lá Olha gente Que linda Mais uma bota E essa daqui Ela é muito fashion Olha Aqui tem esse A parte da frente É dourada Deixa eu abrir aqui Porque senão Cadê? Deixa eu ver Ela é dourada Eu amei Aqui atrás Ela é um Beige que fala Não sei E olha esse salto Gente Boa Eu gosto de bota Também gosto de salto Agora uma bota com salto Agora Já que eu sou pequenininha Vou ficar mais alta E aí aqui é o zíper E gente Eu gosto bastante de bota Assim ó Que desse jeito Eu acho bem bonito Assim Bem sofisticado Que fala Aqui assim Que essa parte maior E dentro dela é assim Gente É muito bom esse tecido Agora eu vou colocar ela E gente Eu vou deixar aqui na descrição Do vídeo O link do site deles Que lá tem a coleção De todos os sapatos Que são super bonitos E lá também tem vídeos Testes E sabe quem é Que apresenta os vídeos Lá no site? É a Mel Maia Ela é a atriz E já fez várias novelas Na televisão E a Lili B Também tem um canal Aqui no Youtube Que também ficará Na descrição do vídeo Ai gente Eu amei todos eles Vamos ver Qual é esse daqui? Vamos lá Gente Na minha reguinha do humor Eu coloquei aqui Eu sou super feliz Porque eu ganhei O sapato da Lili B Gente Essa sandália aqui Olha que linda Que ela é Ela tem Meio que Como é que eu falo? Uma pena Aqui Olha aqui E é meio que Um Gente É muito Confortável Aqui É uma almofada Que tem tipo Um Como é que eu falo? Uma estampa De Pano Tipo Um monte de fitas E ela é beige Com essa peninha Estrada Em cima Eu amo Sandália Assim Que tem esses detalhes Aqui Então gente Eu amei ela E esses foram Os meus recebidos Do mês Eu espero que vocês Tenham gostado Não esqueça De deixar o seu like E também Clique neste Zinho Aqui Para ver Recebidos Anteriores Aqui no meu canal E não esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Que lá eu vou postar Várias fotos Com os sapatos Que é o Instagram Facebook Snapchat E o meu blog Que todos eles Estarão aqui Na descrição Desse vídeo Ah E para vocês Irem para o canal Da LiliB É só clicar Nesse card Para ir para o canal Da LiliB E se inscreva Então gente Um beijo Para vocês Tchau E até o próximo Recebidos Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto